Eu não vou acertar, vou cantar Toma-se minhas palavras Palavras sinceras, palavras Enquanto eu vou acertar Quando você ouve acertar Toma-se o coração Quando você ouve acertar Tá ligado que realmente o som Me deixo um pequeno Graças a Deus teve um fim Não me parei de trafitar Adorei, quero é ser feliz, feliz Escuta o seu filho cantar Tranquilidade que é nóis Vai de cada hora, tá gostoso Tranquilidade ele manda um rique na pista Vai de cada hora, tá gostoso Vai de cada hora, tá gostoso Lembra de quando eu era criança Uma criação, muita deliminação Um corpo, um barilho, um cabô É a canção Hoje o carinho é desabar Vai de cada hora, vai de cada hora Saudades antes de eu te dar emoção Que me falta de certeza Se desola no céu Meu coração tá tomado Se sabe de todos os meus Na nossa parte Que dentro de mim Uma coelha só Aquelas exasões De uma herói Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vai de cada hora, 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 vem, vem Tula, 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 t Obrigado!